Fala galera, acho que a gente tá na área, trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez falando do game Wootering Waves Galera, esse game aqui está em pré-registro na Play Store, você já consegue fazer o que o pré-registro está há poucos dias do seu lançamento E alcançamos uma meta assim, cara, absurda de pré-registro no game, é assim, absurdo galera, quase, já tem quase 32 milhões de pré-registro no game Bora dar uma olhadinha nesse game aqui, se você ainda não fez o pré-registro, corre que ainda dá tempo de fazer, beleza? Tá aqui um pouquinho sobre o game, tá? É um ARPG de Open Worlds galera, teoricamente aí vai ser um mundo aberto, né? Vamos ver como é que vai funcionar isso, não sei se vai ser assim, parecido com Tower of Fantasy ou Hawkeye Star Rail, não sei galera Não sei como é que vai ser exatamente, a gente tem só uma ideia, mas só quando lançar realmente é que a gente vai ter aí todas as informações A gente pode ver algumas coisas aqui, ó, tem a troca de personagens, tipo Guest Impact, né? Também Aqui algumas habilidades, ó, civilizações aqui, algumas formas de transporte aqui também Batalhas, aqui mostrando a qualidade gráfica Enfim, cara, temos várias imagens aqui já pra dar uma olhadinha E aqui, este vídeo, cara Mostrando um pouquinho aqui, ó Só abaixar um pouquinho aqui pra não ficar muito alto Tá vendo? Os especiais aqui, ó, de alguns personagens Mostrando as habilidades aí, ó Lembra um pouquinho do solo leveling, né, cara? Só que o solo leveling a gente não tem esse mundo aberto, né? Bacana demais E bora lá para o Facebook pra gente ver algumas coisas bem interessantes Beleza, galera? Tô aqui no Facebook oficial E eles celebraram, tá? À 19 horas 30 milhões de pré-registros global, galera 30 milhões, tem noção? Só que já passou disso que eu já entrei no site oficial Vou mostrar pra vocês também o site oficial, cara, que já tá batendo quase 32 Tem noção? É muita gente de pré-registro, tá? Aí que vão ter várias recompensas, tá? De pré-registro Que a gente com certeza vai ganhar tudo que tem Olha essa imagem aqui, tá linda demais, cara Tá linda demais, 30 milhões de pré-registros Tá vendo aqui, ó Wooten Raves is coming to Epic Games Store, né, cara? Você até fala aqui um pouquinho, já vai entrar nesse site aqui já A Epic Games E ele tá aqui, ó, é Released pra ser lançado aí, né? Lançamento 22 do 5 Faltam poucos dias, galera Basicamente aí uma semana Acho que não chega nem uma semana Pra poder fazer o lançamento, né? Menos de uma semana para o lançamento Então, cara, eu tô aguardando muito esse game Eu acho que esse game aqui vai hypar pra caramba Tem, assim, uma qualidade gráfica excepcional Sem jogabilidade Eu acho que vai ser um game bem interessante aí Pra trazer aqui pro canal Aqui, ó, 30 milhões E só a informação maneira, cara Mostrando um pouquinho mais aqui, ó Mais um videozinho aqui Da parte gráfica Olha só, cara Que top Que top Tem o dashzão, né, cara? Assim, eu acho que depois de Gash Impact Acho que nem Gash Impact Gash Impact eu acho que foi o que mais fez sucesso Mas o Honkai Impact Já trazia muito disso aqui, né? Pra gente Aí no Gash Que negócio estourou Aí veio Tower of Fantasy Enfim Vieram outros games aí também Com essa pegada, né? Mas olha só Tá muito bonito, cara Tá muito bonito Aqui tá no gráfico De 60 FPS Com o melhor gráfico do jogo Não sei se meu celular vai conseguir rodar isso Eu acho que não, tá? Eu tô pra trocar o meu celular, galera Eu vou precisar comprar um celular novo Pra poder começar a rodar esses jogos novos pra vocês Porque meu celular não está aguentando, cara Tá? E tá bem aí já É... Sofrendo bastante pra rodar esses jogos Até no passado ainda conseguia Mas esse ano tá bem complicado pra rodar Olha que maneiro, cara Vai ser muito, muito lindo Enfim, galera Tem várias imagens aqui já falando sobre o jogo Aqui, ó Servidor Discord Mostrando imagens Enfim, cara Aqui, ó Registro Mas bora dar uma olhada aqui no site oficial, tá? Vou clicar aqui E a gente vai partir pro site oficial Aqui, o site oficial Tá vendo aqui, ó 31 milhões, cara 591.900 pré-registro Para, cara Para, é muita gente É muita gente Aqui um pouquinho mais de mais imagens do jogo, né? Como é que vai ser? Personagens Mostrando alguns ataques de alguns personagens, né? Esse aqui, brabíssimo, cara Me lembra logo o Toshiro, né, galera? Eita, caramba Aqui, ó Pré-registro, né? Recompensas Então a gente vai pegar Isso aqui, com certeza Eles estavam guardando Eles botaram 5 milhões, cara Assim, pra você pegar as recompensas todas Eles bateram Mais de 6 vezes, né, cara? Já estamos indo aí pra 7 vezes quase O valor Que eles estipularam Que eu acho que eles alcançariam, né? 5 milhões Talvez pensaram Mais, né? Mas aqui Eles alcançaram 5 milhões Da isso aqui Viveram 15 milhões 30 milhões 10 milhões 20 milhões Bateu tudo, cara Tudo que eles imaginavam que bateu E 5 milhões aqui, ó Daria essa arma aqui Tá vendo? Ih, pá Aumentou muito, galera Muita coisa Ah, agora Pegar 5 cartas de eco, né? Aí bota aqui Eventos de duração Vai ter essa parada aqui, ó É só entrar e pegar As 5 cartas É... Mostrando aqui um pouquinho Dos personagens Tá vendo? Encore Caucharo Jiangxin Eu acho que é chinês, cara Isso aqui É o coreano Nem sei, pá Xixia Falando um pouquinho aqui De alguns personagens, né? Algumas imagens Acho que a gente já viu As imagens lá, né? Mas tem algumas imagens Aqui um pouquinho diferentes Olha só as batalhas E aqui a Kuro Games, né? A gente sabe que tem A Epic Games aí também Junto nesse projeto É um projeto bem ambicioso, tá? É um projeto que realmente Você vê Que houve um trabalho Muito bem feito Os caras investiram pesado Para trazer um game De qualidade E esse número De pré-registro aqui Que ela já demonstra Realmente aí Algo bem grandioso Para o game, beleza? Então, galera Pra quem curte a RPG Nesse estilo aqui Vai gostar pra caramba Desse jogo Vai ter uma pegada Muito boa Então já faz o pré-registro Para você poder Ganhar as recompensas Cara, não dá mole Faltam pouquinhos dias Para lançar E eu acho que vai ser Um game bem interessante, tá? Então, já deixa aquele likezão Se você gostou Se você gosta Já está acompanhando o lançamento Deixa aquele likezão Para dar essa moral Se você não é inscrito Se inscreva no canal Que eu acompanho Vários lançamentos de game Aqui no canal Trazendo pra vocês aí Sempre games novos Enfim, cara Principalmente de animes Eu gosto muito De animes De jogos de animes Então eu trago bastante Aqui no canal Beleza? É isso aí, galera Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu!